A ligação foi feita ao telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, informando uma tentativa de homicídio registrada no bairro Pedra 90, onde, de acordo com as informações, havia uma vítima ferida com disparos de arma de fogo. Imediatamente, a unidade de suporte avançado do SAMU deslocou-se para o local. Um dos componentes desta equipe está aqui ao meu lado. R. Souza, as informações relacionadas a esta ocorrência. Bom, Jandia, a informação que nós tínhamos é que havia uma vítima ferida por arma de fogo no bairro Pedra 90. De imediato, a equipe se deslocou até o local. Quando nós chegamos no local, já encontrava uma pessoa no interior de uma residência com algumas perfurações de arma de fogo, já sem vida no local. Ou seja, nada pôde ser feito, então, devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu praticamente que instantaneamente. Sim, é. Quando nós chegamos no local, foi observado que o mesmo apresentava em seu corpo algumas marcas de arma de fogo e, no entanto, já sem vida e não tinha mais o que ser feito. Bom, está aí as informações do R. Souza, componente da guarnição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do SAMU, que deslocou-se o mais urgente possível para tentar salvar a vida desta pessoa. A ocorrência foi registrada exatamente no cruzamento da rua Batuíra com a rua número 15, no bairro Pedra 90. Para as pessoas terem uma ideia da situação registrada neste local, A vítima, Carlos Alberto da Silva, 46 anos de idade, estava dentro de casa e dormia. Momento em que a casa foi invadida pelo atirador, que efetuou pelo menos quatro disparos de arma de fogo contra o peito da vítima. Tiros praticamente a queima-roupa. Ele não resistiu aos ferimentos que sofreu e acabou falecendo. Este, o 14º homicídio do ano de 2017, em Rondonópolis. Guarnições da Polícia Militar foram solicitadas, imediatamente compareceram ao local. Peritos do Instituto de Criminalística Politec também estiveram no local, onde as primeiras diligências policiais tiveram início na tentativa de localizar e prender a pessoa ou as pessoas envolvidas no crime. Os peritos também fizeram a perícia do local onde o corpo da vítima se encontrava, corpo que foi liberado para ser transportado ao Instituto Médico Legal para o exame de necrópsia. Carlos Alberto da Silva, de acordo com as informações da Polícia Militar, possui várias passagens pela polícia pelo crime de furto. Informações confirmadas pelo oficial da Polícia Militar, Tenente João Melo, que nos concedeu também algumas informações relacionadas à execução desta pessoa. Foi inicialmente pedindo um apoio pela viatura do SAMU, que estaria se deslocando em uma ocorrência onde o indivíduo estaria baleado por arma de fogo na região do Pedra 90. Os guarnições chegaram aqui e o SAMU também não pôde fazer mais nada, porque ele já estava em óbito. Levou aproximadamente quatro tiros aí na região toráxica o indivíduo. O senhor tem alguma informação relacionada a como aconteceu tudo isso? O indivíduo estava dormindo no interior da residência dele quando invadiram a casa e ele provavelmente recebeu os disparos ainda enquanto estava dormindo. Dos autores, são mais de uma pessoa ainda? Nenhuma das testemunhas não souberam informar.